Bom dia galera, isso aqui ó, é uma peça do filtro, que ele filtra a água, tá? Isso aqui ó, se vocês verem, ó, mínimo. Então se a areia endurece, não tem como ele puxar. Estamos aí ó, fazendo, vamos fazer a troca, a estalação. Como ele fez isso aqui ó, não é fácil, vem com carinho, né? Entrou, vem novamente, entra, aí novamente, aí troca o jeito. Pronto, não entro. Então, se ver que não é nada fácil trocar isso aqui. Esse aqui, tá ó, pronto. Tem as posições. Tá? E agora a gente vai botar lá dentro, vai parafusar. A última, assim colocada, atrás da câmera. O pé, Sals, ó, tudo igual, tá? Tudo da mesma forma, botando o mesmo sentido. Vem pra cá, Francisco. Vamos começar a colocação. Sentou? Tá? Filma lá dentro, o sentido. Pode trazer o celular na boca aí, filma, isso. Ó, os mesmos sentidos, tá? Então, aqui, vou colocar isso. Pronto. Filma aí os oito no lugar. Vamos vir com essa proteção. Essa proteção que vai aqui, ó, de novo, para vir parafusar. Olha como é por dentro. Tá? Você tem todos os filtros aí, ó. Um mínimo. Tá? Da mesma forma ter oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você vai baixar aqui, né? Aí vai pôr aqui, ó. Nessa mesma posição. Pronto. É aí que eu vou começar. Dá uma filmada lá na posição que fica. Após a colocação no filtro, a gente vê. Vai colocar o cano no meio, ó. Colocamos, tá? Aí após isso aqui agora. A gente vai completar com água até um certo meio, para a gente pôr areia, para não danificar o sistema de filtração. Porque se a gente pôr areia direto, a areia vai vir com todo o peso, vai bater no sistema de filtração, ó. E vamos acabar perdendo o quê? Esse material que é frágil, ó. Toda de cano. Se quebrar, a gente não consegue fazer outro. Então, agora vai vir a parte da água. Após a água, a areia. Após completar até a metade de água, tapou o cano para não entrar a areia, né? Porque se deixar a areia aí dentro, vai toda para a piscina. Então, é fundamental tapar esse cano aí. Então, é isso aí, ó. A areia nova. Ó. Mesmo estilo, tá? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, Francisco. Mostra aqui como é que está a área por dentro. Ó, pessoal. Vocês veem, ó. Pronto. A área está aí. Tapadinho bonitinho, ó, para não cair a área dentro, tá? Que é muito importante, fundamental. E é isso aí. Fechou? Agora vamos limpar a superfície aqui para que podemos pôr o filtro. O filtro não. O cabeçote para que a gente possa finalizar tudo. A superfície limpa, ó, sem a área. Isso aqui é o resto da outra cola. Para não ralar o amarelo, a gente preferiu deixar, né? A superfície limpa, os parafusos, ó. Estou tirando um potinho que agora a gente vai deixar já no ponto de colagem, né? Para que a gente não possa esquecer dentro. fundamental que a gente observa esses pontos, né? Entendeu? Então, ó, troca de areia. Ó. Tá bom? Tá, olha. Tá, olha. Eu vou passar essa cola aqui, que é para colar essa ajuda muito bem, né? É fundamental para que ela não venha dar vazamento. Por que, galera, eu estou passando essa cola? Porque eu não quero que ele vaza com a pressão da água. Então, eu vou passar. Ah, não? Eu vou passar. Obrigado. Traz junto aí, meu... Vocês veem... Traz no cabeçote, miúdo. Dá cola novamente, miúdo. Só para me garantir... Tchau, tchau. Cabeçote, miúdo também, pessoal, ó. Tá? Limpinho. Vocês podem ver... Sistema aqui, tá? Já vem na área. Vem aqui novamente. Achar a posição dele correta. Aqui na levanta. Encaixou. Certo? Se eu tivesse a ajuda de um funcionário para me dar a porta para a cruz, ajudaria bastante, né? O que você quer? Miúdo, miúdo. Tá tudo aí, né? Não. Agora o que a gente vai fazer? Vai selar esse cabeçote. Ó. 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 Cabeçote colado no local. Cabeçote colado no local. Cabeçote colado no local. Tá aí... As partes hidráulicas. Sendo feitas ali. Pronto. Tá tudo. Agora é pronto. Esperar 48 anos de teste. Tá ótimo. Espero que tenha tudo certo para que a gente possa inaugurar essa piscina com a fé em Deus. Ótimo. 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 Obrigado.